Muitos de nós pensamos que voar é uma ótima maneira de viajar, mas as coisas podem ficar entediantes quando você fica parado na pista esperando a decolagem. Enquanto você está ali sentado, se perguntando se demoraria mais ou menos tempo ir dirigindo, você pode notar um pequeno adesivo triangular acima da janela. Agora, se você nunca notou tal adesivo, não pense que não é um bom observador. Apenas quatro janelas em cada avião são marcadas dessa maneira. Geralmente na cor vermelha ou preta, esses adesivos são grandes o suficiente para serem identificados se você estiver procurando por eles, mas fáceis de não serem notados se não os estiver procurando. Mas por que eles estão lá? Fazem parte de uma conspiração? Esses são os assentos reservados para membros dos Illuminati? Acontece que a resposta não é tão dramática. Se você olhar atentamente da próxima vez que estiver em um avião, perceberá que os triângulos se alinham com as bordas dianteira e traseira das asas da aeronave. Isso é útil sempre que a tripulação de voo precisa verificar se há gelo nas asas ou para garantir que os flaps estejam funcionando corretamente. O adesivo está lá para que os comissários de bordo saibam com facilidade por quais janelas olhar. Você não gostaria que eles tivessem que subir e se apoiar em uma dúzia de passageiros para ter uma visão decente, não é? Os comissários de bordo têm um trabalho estressante que significa longas horas longe de casa. Certamente, voos gratuitos para locais exóticos podem parecer emocionantes, mas uma noite em um hotel de aeroporto não é exatamente um sonho de férias. Você sabe, os aviões estão cheios de todos os tipos de pequenos segredos e recursos que talvez você não tenha notado. Eles são como onde está o WALL-E, só que gigante e de alumínio. Aqui estão mais 5 detalhes das aeronaves que você pode não ter percebido. Número 1 – Compartimentos escondidos para dormir Voar é, de longe, a maneira mais rápida de viajar, porém mais rápido pode ser um termo relativo. Se você já esteve em um voo de 14 horas para a Austrália, sabe que a jornada é longa. Mesmo quando seu voo não é tão insanamente longo, pode ser tentador cochilar se você estiver no ar por mais de algumas horas. O mesmo vale para os pilotos e comissários de bordo, e muitos aviões possuem um compartimento escondido onde sua tripulação exausta pode recuperar o sono necessário. A localização exata varia, mas os quartos da tripulação geralmente são encontrados em um pequeno compartimento sem janelas, logo acima da primeira classe. O tamanho e o design podem diferir muito de uma companhia aérea para outra, variando de um quarto único com beliches a compartimentos de dormir separados. A maioria apresenta algum grau de isolamento acústico e conveniências básicas, como espelhos e armários. Algumas aeronaves de alto nível vêm completas com rádios e outros sistemas de entretenimento também. O quarto com beliche geralmente é acessível a partir de uma escada estreita ou diretamente atrás do cockpit da aeronave. E quando eu chamo esses quartos de escondidos, eu quero dizer escondidos mesmo. Normalmente a entrada fica atrás de um painel na área da tripulação do avião, mas algumas aeronaves levam a camuflagem um passo adiante. O Boeing 773, por exemplo, esconde o alçapão disfarçando-o como um compartimento de bagagem acima da cabeça. Pense num compromisso com o sigilo. Esqueça o que eu disse anteriormente, temos certeza de que os Illuminati não têm nada a ver com isso? Aviões maiores podem apresentar até 10 beliches, bem como quartos de pilotos separados diretamente acima do cockpit. Essas cabines podem ser um pouco mais amplas que os quartos dos comissários de bordo. Algumas companhias aéreas ainda oferecem comodidades para seus pilotos, como assentos na classe executiva e até um banheiro privativo. Isso é o que eu chamo de voar com estilo. Número 2. Alças nas asas. A propósito, quando você observava aqueles triângulos antes, por acaso deu uma olhada pela janela? Se você estiver voando em um jato fabricado pela Airbus, talvez tenha notado um par de pequenas alças amarelas saindo da superfície branca e lisa da asa do avião. Claramente, isso foi colocado lá por uma razão. Mas qual poderia ser a razão? Bem, você provavelmente conhece os escorregadores infláveis com os quais muitos aviões estão equipados. Eles servem para evacuar rapidamente em caso de emergência ou pouso forçado. Eles também adicionam um pouco de diversão aos desastres aéreos. Embora isso seja mais um benefício colateral do que uma função pretendida. O fato é que alguns dos engenheiros da Airbus notaram uma falha nesse sistema. As asas de um avião precisam ser suaves para permanecerem aerodinâmicas, mas isso as torna bastante difíceis de se manter em pé sobre elas. Isso é especialmente verdade se as asas estiverem molhadas devido à chuva ou em decorrência de um pouso forçado na água. Ninguém quer escapar dos ferimentos de um acidente de avião para acabar se machucando e escorregando em um piso molhado. Então algo precisava ser feito. A solução se mostrou brilhantemente através da engenhosidade técnica. Uma corda. Uma corda de escape de emergência é presa ao avião. Uma extremidade passa pela alça dianteira e uma segunda corda então passa pela alça traseira e é levada de volta para fixar no avião. Graças a essa fabulosa inovação tecnológica, os passageiros em evacuação não precisam se preocupar com uma queda infeliz nas asas da aeronave. Número 3. Buracos nas janelas. Enquanto você estava examinando o enigma nas asas do seu avião, você prestou muita atenção à janela pela qual estava espiando? Olhe atentamente para a base dela e você perceberá um pequeno buraco circular no vidro. É muito pequeno, então você talvez não o tenha visto sem o círculo de gelo que geralmente se forma ao seu redor. Os aviões precisam manter a pressão interna para que os passageiros possam respirar confortavelmente em grandes altitudes. Com isso em mente, um buraco nas janelas pode parecer um pouco contraditório. Acontece que o oposto é realmente verdadeiro. Essa pequena abertura é conhecida como uma válvula de respiro e desempenha um papel vital para manter a aeronave voando. Pode não parecer à primeira vista, mas cada uma das janelas do avião é feita de três painéis de vidro, dispostos um sobre o outro. O painel mais interno é chamado de painel para arranhar, ou scratch pain, e existe principalmente para impedir que os passageiros danifiquem os outros dois painéis. A camada externa suporta a maior parte da pressão, enquanto o orifício está localizado na camada intermediária. Isso cria uma pequena bolsa de ar dentro da janela, igualando a pressão entre a cabine e o espaço entre os painéis. Dessa forma, se reduz a quantidade de força sobre o vidro, diminuindo drasticamente a possibilidade de falha. Se apenas os buracos tornassem minha camisa mais estável, eu teria uma desculpa para não comprar roupas novas. Sim, também não sei o que isso significa. Número 4, o Corrimão Oculto. Enquanto você espiava os comissários de bordo na esperança de pegá-los cochilando, você deve ter notado que eles frequentemente andam com as mãos segurando ao longo dos compartimentos superiores, como se estivessem procurando chiclete de alguém ou algo assim. Pode parecer uma coisa estranha, mas faz sentido quando você olha atentamente para o local em que eles se seguram. A maioria dos aviões de hoje possuem um corrimão que percorre toda a extensão dos compartimentos superiores. Sua função principal é que a tripulação possa se mover com segurança pela cabine durante turbulências. E isso é uma coisa boa, porque os passageiros reclamam que os comissários de bordo não chegam rápido o suficiente. Imagine como se sentiriam se alguém desabasse sobre eles. Esses corrimãos também são uma alternativa para se segurar e passar pelo assento de outra pessoa quando você precisa se levantar para usar o banheiro. Quero dizer, você não odeia quando isso acontece? A poltrona já é apertada o suficiente sem que os dedos de alguém passem atrás da minha cabeça. Por favor, né? Por falar em espaço limitado, nosso próximo item pode dar uma ajudinha com isso. Número 5. Um botão para ajustar seu apoio de braço. A queixa mais comum em se tratando de viagens aéreas é a falta de espaço. Mesmo se você não for particularmente alto, provavelmente já experimentou na própria pele. Se você é bastante alto, prepare-se para bater constantemente os joelhos na mesa da bandeja e bater com as canelas na poltrona à sua frente. Então, o que você pode fazer em relação a essa falta de espaço para as pernas? Bem, isso depende de onde você está sentado. Se você estiver no assento da janela, precisará aceitar a vista de tirar o fôlego como um prêmio de consolação. Se você estiver no meio, bem, você terá que lidar com o pior dos dois mundos. É isso aí, passageiros do meio, vocês são os tortudos vencedores sem visão, sem espaço e com pessoas passando por você sempre que precisam se levantar. Mas vejam pelo lado positivo, como tentamos fazer aqui. Só falta perder sua bagagem e ter sua carteira roubada no terminal para completar a linha no bingo dos voos ruins. Parabéns! No entanto, se você estiver no corredor, tenho boas notícias. Você conhece seu pequeno e desconfortável apoio de braço? Aquele pedacinho de plástico que fica cutucando e o impede de mover as pernas livremente? Você provavelmente supõe que ele nunca foi planejado para ser removido e tirá-lo do seu caminho daria muito trabalho com um monte de ferramentas. Acontece que esse não é o caso. Note a parte inferior do apoio de braço. Você encontrará um pequeno botão próximo à dobradiça. Pressione-o e você estará livre para mover o desagradável apoio de braço do seu caminho. Isso oferece muito espaço para você se movimentar e é uma grande ajuda quando você tenta tirar sua mala do compartimento de bagagem no final do voo. Então, existem algumas características especiais que eu me esqueci de mencionar em nosso pequeno resumo dos segredos das companhias aéreas? Compartilhe conosco nos comentários! E, ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe-o com seus amigos! E aqui estão alguns outros vídeos que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à direita ou à esquerda. Lembre-se, fique no lado incrível da vida!